Oi gente, bom dia. Videozinho diferente pra vocês, entrada diferente. Vou mostrar pra vocês hoje como eu faço pra fazer o banho de petróleo no meu cabelo, tá? Vocês vão falar, ah Deise, mas seu cabelo não é preto. Exatamente, não é preto, meu cabelo é castanho. Mas é banho de petróleo a mesma coisa, a diferença é que não é petróleo que não é preto. Mas o banho de petróleo consiste em um cabelo bem brilhoso e bem hidratado, tá bom? Então hoje eu tô aqui na montanha, eu fiz esse banho de verniz, esse banho de verniz. Eu fiz esse banho de petróleo, meu cabelo ficou super brilhoso, olha só pra vocês verem, ficou muito bonito. Então a regrinha é a mesma para qualquer cor que você for fazer, tá bom? No preto é claro que vai ficar bem mais bonito, bem mais chamativo, porque o preto é preto. Mas eu optei pelo castanho, melhor. Então é isso, vou deixar o vídeo aí pra vocês, tá bom? Pra fazer esse banho de petróleo, vocês vão precisar da tinta, né? No caso, eu comprei essa daqui, que já veio com esse kit aqui. Então aqui dentro tem água oxigenada, aqui tem a tinta e aqui tem aquela masquerinha famosa pra você utilizar depois da tintura. E vem esse vidrinho aqui, ó, que eu acho mais fácil pra pintar o cabelo. Ao menos meu cabelo já é preto, então eu só faço mesmo um banho de brilho pra manter e cobrir os cabelos brancos. Então eu coloco tudo aqui dentro e daqui mesmo eu aplico no cabelo que eu acho mais fácil. Essa tinta que eu comprei, ela é da Garnier, não sei se tem no Brasil, mas eu adoro ela, porque ela não estraga muito o cabelo. E essa aqui é na coloração castanho, tá? Porque meu cabelo, ele fica escuro já. E depois eu gosto que dá uma clareada, então eu faço castanho, não faço pretão. E a gente vai utilizar pro banho de brilho uma máscara, que seja boa de sua preferência, tá? Que dê brilho. Eu vou utilizar essa aqui da Moroccanol, que é muito boa. E essa máscara aqui, ela é... ela é... ela restaura os fios, então é muito boa. E eu uso ela até no meu dia a dia, assim, não uso condicionador, é só máscara. Também vamos precisar de um óleo de argã, se possível. Não esse aqui, Moroccanol, ele que vocês têm que usar. Basta que seja um óleo de argã. Se você não tiver, pode ser o óleo de coco, que ele é muito bom, tá? Mas se você tiver o de argã, é bem melhor, porque vai dar mais brilho, ele dá mais brilho no cabelo. Então eu vou utilizar uma colherzinha de sopa desse aqui e uma colherzinha de sopa da máscara, tá? Dentro da tinta. Eu vou misturar tudo e vou aplicar no cabelo. É indicado no banho de brilho. Você aplicar no cabelo, lavado e... e tá um pouco úmido, tá? Mas eu sempre fiz com cabelo seco, sujo, que eu acho que fica mais e fixa mais, não sei. Mas faz como vocês preferirem. Então eu vou preparar tudo e vou aplicar no cabelo. Eu deixo 30, 40 minutos, que eu gosto que fixa bem. E depois é só lavar e eu mostro a vocês o resultado. E depois é só lavar e eu mostro a vocês. E depois é só lavar e eu mostro a vocês.